Viajar é aprendizado pra mim. A gente vai vivenciar experiências únicas que a gente não viveria se a gente não saísse da nossa zona de conforto na rotina do dia a dia. Acho que lava a alma, né? Lava a alma e te reconecta com você mesmo, é muito bom. Viajar é necessário. E viajar só com mulheres, então. A gente sonha e segue fiel aos nossos sonhos. Enfrenta o mundo inteiro só pra se manter em pé. A gente vive a vida, encontros despedidas. As curvas na estrada testam nossa fé. E os olhos brilham, sorriso, inferno e paraíso. Às vezes nem tudo é como a gente quer. Mas o sol vira a aurora e a noite implora. Hoje quero me divertir. E embora só quando o sol estiver nascendo. Sei que nessa vida tudo passa como o vento. E a felicidade eu adoro, depois só... Viajar só entre mulheres, eu nunca imaginei que eu tivesse uma experiência tão enriquecedora. De alguma forma você conecta tudo o que você mais gosta com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Então é muito legal. Todas as meninas que vêm saem completamente apaixonadas por esse clima, por a vida, por essa energia única que esse país possui. Com diversos tipos de ondas para todos os níveis de surf, para todos os gostos e para todas as idades. E assim foi o nosso grupo. Temos meninas de todas as idades nesse grupo e de todas as modalidades de surf. Temos pranchinha, bodybird, longboard, stand-up. Então é muito legal ver essa troca de experiência entre elas, essa troca de informação e as novas amizades que se formaram. Só lembrar Nosso primeiro destino foi uma das praias que eu mais gosto. Gostei muito de Aveianas, achei incrível lá, adorei. Estou apaixonada por esse lugar. Desde a praia, do caminho, das pessoas, das ondas de lá. Eu queria até que, eu preciso me briscar para ver se eu estou vivendo tudo isso, porque, meu, que vibe legal mesmo. Pura vida, realmente. Tchau. 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 Tchau.